E aí rapaziada que assistiu a Afternet, estamos de volta, eu sou o Fabrício e hoje vamos fazer um programa diferente. Vamos falar sobre o próximo jogo da Game Maker que está em versão de protótipo digital ainda, que é o Emboscados do Rodrigo Rego. É um jogo de 2 a 5 jogadores, cada partida vai avaliar no máximo uns 20 minutinhos e as mecânicas são gestão de mão, seleção de cartas e toma essa. E qual é a pegada do jogo? Cada jogador vai receber uma carta de predador e uma carta de presa. E o seu objetivo é que seu predador seja o melhor alimentado da mesa, que sua presa consiga fugir dos outros predadores. Porque cada outro jogador também vai ter que defender o seu predador e a sua presa. E sem contar que ainda vem umas cartinhas para você poder sacanear o jogo e os amiguinhos. E esse vídeo também é importante pelo seguinte, nos últimos dias eu tenho falado muito sobre jogos em versões digitais. E muita gente tem me perguntado sobre o Tabletopia. E eu falo para a galera correr dele, porque ele é uma versão paga para você poder criar mesa de vários jogos. E ele enche a cara, você fica ali doido para comprar ele, porque você vê o Cyphe em miniatura, você vê o Terra Mística todo com elementos 3D. Você fica louco para querer comprar. Só que quando você compra, ele não tem nenhuma inteligência artificial. Você tem que pegar as cartas, botar as cartas, você tem que saber a regra. E as pessoas que estiverem jogando com você, tem que saber interagir com o tabuleiro. Já teve partidos que eu joguei lá, que o vagabundo pegava as miniaturas, jogava para o alto, zoava. Não dava para fazer a parada direito. Mas isso tudo morre quando você é designer e precisa fazer um protótipo. Que foi o que aconteceu com a Game Maker. A Game Maker fica no centro do Rio de Janeiro, cara, bem perto de metrô. A gente sempre está indo lá. Só que na atual condição que o mundo se encontra, a gente não pode se encontrar fisicamente. Então eles criaram essa versão digital muito bem feita do Emboscados e chamou a gente para poder jogar. E eu gravei para trazer aqui para vocês. Então, fica uma dica de conhecer uma ferramenta de jogo digital, ainda mais para você, que é designer e mora fora do eixo Rio-São Paulo, ou quer mostrar para uma editora que é de outro estado. Faz isso. Crie uma versão dele digital no Tabotopia, que você já manda um link, o cara abre no navegador e joga direto para o navegador. Ele não precisa nem instalar a plataforma. Isso é muito bom. É uma ótima ferramenta para designers. Então, esse jogo, além de mostrar um Emboscados, que é um jogo bem bacana da Game Maker, serve para você. Que quer criar esse conteúdo e não está nos grandes eixos, ou quer criar esse conteúdo nesses dias de hoje, que a gente não pode sair de casa, que a gente não pode se encontrar, tem que se cuidar. É uma ótima opção. E sempre lembrando de agradecer os apoiadores do Afternet do PicPay, que continuam dando moral para a gente. Esse mês a gente, junto, conseguiu fazer uma ação social bem bacana, com o lance das máscaras. Queria agradecer a vocês a confiança de continuarem junto comigo e a gente poder viabilizar esse tipo de trabalho. E aos patrocinadores do canal, a Estante 42, a Turnos e a Gorilla 3D, que dão uma moral absurda para a gente. Então, partiu para o gameplay. Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal, dá aquele joinha na confiança, compartilha, para ajudar a divulgação, tanto do jogo, quanto do Afternet. Beijão, forte abraço, até mais aí. A nossa é a X, V, alguma coisa, não é isso? Já estou nela já, agora vamos lá. Agora vai. Boa. Boa. É só todo mundo dar ready. 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 Isso aí, estamos entrando. Cara, essa ferramenta é muito irada para isso, cara. Já teve um cara de São Paulo que mostrou um jogo dele e a gente usou esse mesmo esquema. Isso é muito bom. Eu já joguei com o André Teruia. Isso, foi com ele. Já joguei com o Proyer. Cara, que boa. Que boa. Muito boa essa atividade. É, o lance do disco foi por aqui também. É, o Tebotopia é maravilhoso dele, que ele é gratuito. Também, né? Isso aí. Fazer protótipo aqui também é muito bom. Exatamente. Emboscados do nosso brother Rodrigo Rego. Deixa eu só ver como é que está o posicionamento das coisas aqui. Para posicionar a facecam aqui da melhor maneira possível. Para não atrapalhar a galera de ver o jogo. Deixa eu só explicar aqui já para o Leandro. Já pode começar a explicar. Para quem não lembra. Leandro, você está com ódio de mim? Zombie, desculpa. Cara, que é número artístico, maluco. Que é número artístico. Não, porque se chama de Leandro. Aí já vem outra época da minha mãe. Quando me chama de Leandro, eu sei que lá vem os povos. O Zombie não vai na padaria. Para o Mangueira não berrar da varanda. Leandro, ele não vai na padaria. Ele manda entregar. Quando a mulher não chama de Leandro, eu sei que é para terminar o relacionamento. Bom. Guia, a gente pode explicar para o Zombie o funcionamento das cartas? Quando estou explicando o jogo. Ele deve pegar a carta. Explica só a parte de câmera. Não, de câmera só. É assim. Botão esquerdo em qualquer lugarzinho vazio. Segura, arrasta, você move a câmera. E o botão direito, você muda o ângulo dela. Segurando também. É o Rotate 3D da parada. Isso aí, isso aí. Bom, esse jogo a gente não tem meio que o nosso espaço de player. É, está todo mundo na mesma cadeira, entendeu? Isso aí. Não tem preocupação com o caderno. Está tranquilo. Um no qual do outro. Que delícia. Pronto. Era o que o Zombie precisava, né? Era o gatilho do Zombie. Que maravilha. Brasil, esse é o meu momento. Mas então, vou explicar para vocês como é que é. Sobre o que é o jogo e como é que a gente joga, tá? Bom, a ideia do Emboscados é simples. É um bosque, né? E o inverno está chegando. Então, todos os animais estão saindo para catar a comida deles. Para tentar se preparar para o inverno. Só que os predadores sabem disso. E são esses cinco predadores aqui que a gente já está vendo revelado na mesa. É um urso, um jacaré, uma raposa, uma águia e uma cobra. Ou é um crocodilo? É mentira! Um jacaré pode ser um crocodilo também. Ou um alligator. Um alligator. De qualquer forma, esses predadores sabem que os animais estão saindo. Então, eles também saem à procura desses animais para poderem se alimentar também. Qual é o esquema? Cada um de nós, nós vamos ser guardiões secretos de uma presa e de um predador, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é pegar uma carta desse deck verde e desse deck vermelho, rosa aqui, né? Esses que eu estou passando a mão. E colocar na nossa mão. Como que a gente coloca uma carta na nossa mão no Tempo Utopia? Você clica na carta com o botão esquerdo e arrasta para baixo até aparecer uma linhazinha azul na tela. E é só soltar. Na azul, não. Depende da cor do teu... Ah, perdão. Você joelha. Beleza? Aí... Só para não tacar seu objetivo no meio da mesa, todo mundo vê, né? Tá. Essa primeira carta é a nossa vítima que a gente tem que proteger. Isso. Isso. Cada um tem um de cada. Um verde e um rosa. Todo mundo pegou um de cada? É, peguei um de cada. Vocês estão me ouvindo direito? Aham. Estão me ouvindo direito. Beleza, então. Ó, só vou falar uma parada. O meu foi temático, hein? Só vou falar uma parada. Você está sendo transmitido pelo Twitter. Se eu quiser, eu abro aqui. É isso aí, é isso aí. Opa! Todo mundo pode me roubar, todo mundo pode me roubar, todo mundo pode me roubar. Mas então, gente, esses dois animais que vocês têm na mão é um predador e uma presa que vocês querem proteger. Ou seja, vocês querem que eles se alimentem bem para sobreviver o inverno, tudo bem? Tranquilo. Perfeito. Como se joga o jogo? No início da partida, a gente tem três cartas de presa abertas aqui em cima, ok? Ó, pronto. O que a gente precisa saber sobre essas presas? A gente tem duas informações, três informações, né? Em cada uma das presas. Primeiro, a espécie da presa. A gente tem aqui dois coelhos e um oriço. Segundo, o tamanho da presa, que é representado por esse pequeno pedaço de carne no canto direito superior. Esse coelho tem tamanho um, esse tem tamanho dois, esse oriço tem tamanho dois. E terceiro, o gênero da presa. São dois coelhos fêmeas e um oriço macho. Tudo bem? Tranquilo. Tem lagarto? Não tem lagarto. Zombie. Zombie. Quem tem lagarto? Zombie. Seu lagarto mama. É isso, hein? Caminho de pata que foi o caminho adentro? E o jacaré? Bateu na trave, entrou no teu. Eu vi que o jacaré tá no molhado, mas será que não sei quanto? Acabou, chega. Seu lagarto é uma burda. A tola, né, maluco? Vambora, vambora. Vambora, gente. Meu Deus do céu. Todo mundo mostrando a idade. Mas então... Na quinta série aqui, ninguém nunca passou. Mas então, gente, no seu turno, você tem duas opções de ação. Tem uma que a gente vai fazer com mais frequência e uma que a gente vai fazer raramente. Ou você vai colocar uma presa ou usar uma carta especial. Vou falar das cartas especiais em breve. Sobre a presa, é simples. Você vai pegar uma das três presas que estão abertas na mesa ou a do topo do deck fechada e colocar embaixo de um predador a sua escolha. Ou seja, em uma dessas cinco colunas. Tudo bem? Tranquilo. Perfeito. O que que acontece? Esses predadores, todos eles têm fome, quatro. Fome é o recurso deles e todos eles têm fome, quatro. Então, no momento que eu coloquei esse coelho embaixo da raposa, essa raposa está comendo esse coelho, porque ele tem tamanho dois. E ela ainda sobra dois de fome para ela. Se eu colocar esse ouriço no turno subsequente embaixo do coelho, ela está comendo os dois e completou a fome quatro dela. Se eu colocar o outro coelho, esse coelho está sobrevivendo. Esse é o princípio básico do jogo. Se eu fizer o contrário, por exemplo, colocar esse coelho, ela com fome quatro, está comendo um coelho de dois e um coelho de um, sobrou um de fome, certo? Coloquei esse ouriço, esse ouriço tem dois de fome, ela já não consegue comer esse ouriço, ela come só os dois primeiros coelhos. Nesse caso, esse ouriço está protegido também. Está protegido, ele está sobrevivendo, exatamente. Isso é o básico do básico da jogabilidade do jogo, né? As cartas especiais, eu vou pedir para cada um pegar três desse deck de estrelinha, fazendo igualzinho a gente fez da outra vez. Pegaram minha cara. Dá para apertar o botão direito também, tem uma opção lá de draw. Aí você pode escolher a quantidade e puxar. Vai direto para a tua mão. Ah, é? Onde que bota a quantidade? Ah, tá, draw. É, botou direito. Maneiro, maneiro. Caraca, mano. Tem como dar zoom na... Gira a rodinha. Aperta espaço com o mouse em cima dela. Ou gira a rodinha. Ah, tá, aperta espaço. Ah, show. Show. Né? Perfeito, gente? Perfeito. Perfeito. Ok. As cartas especiais, depois a gente para para ler as nossas e ver, né? Mas como é que elas funcionam? Se no seu turno você quiser usar uma carta especial, você não vai comprar uma presa e colocar ela. Você vai baixar uma carta especial. A maior parte das cartas especiais, elas têm... Elas são na vertical, né? E tem uma coisa escrita. Elas são de uso único. Você baixou, fez o efeito, ela vai para o descarte. Algumas poucas, elas são na horizontal. E elas funcionam como presas. E aí também está escrito nelas como é que elas funcionam. Tudo bem? Tranquilo. Perfeito. Agora vamos discutir a outra coisa do jogo. São as interações. Rapidinho, rapidinho. Fala aí, fala aí. Aquela que fica na horizontal. Eu não entendi como ela funciona. Ela é como uma presa. A gente vai colocar ela numa coluna. Todas as horizontais, elas entram nas colunas como se fosse uma presa. Aham. Tudo bem? E aí o efeito está escrito nela. Entendi. Ok? Tá. Tá. Então, perfeito. Tá bom. Agora vamos falar sobre as interações. Animais da mesma espécie, quando eles ficam adjacentes, né? E adjacente aqui é só o progonal. Ou seja, só em cima, embaixo, na direita e na esquerda, tá? Ok. Quando eles ficam adjacentes, eles interagem. Tá? Um exemplo, por exemplo, de dois animais interagindo, são esses dois coelhos. Eu tenho um coelho aqui, coloquei outro coelho. Ele está adjacente, eles vão interagir. Quando você vai fazer uma interação, você presta atenção no gênero do animal. Os dois coelhos são fêmeas, então eles brigam por território. Ou seja, entrou esse coelho aqui, a coelha anterior vai embora do jogo. Seu remoto. Ok? Sim. Agora, por exemplo, esse gambá... Obrigado, Lucas. Esse gambá, ele é macho e entrou uma gambá fêmea adjacente a ele. E eles se reproduzem. No momento que isso acontece, a gente pega um desses tokens aqui do lado, que são os tokens de filhote, e coloca em cima de qualquer um dos dois, tá? O jogador que fez a interação, ele decide qual dos dois que vai ter a guarda da criança. Aí, resolve. Nessa mesa, quem fica com a guarda da criança é o zombie que é advogado. Eu vou lutar pra não ter a guarda de nenhuma criança. E ele ganha um filhote. Tudo bem. Agora eu vou explicar pra vocês o porquê do filhote, o porquê disso tudo, né? Acabei com um kit gás. Por causa de um motivo simples. Nesse jogo, ganha o primeiro jogador a fazer nove pontos. Isso durante o seu turno. Se chegou no seu turno e você tem nove pontos, o jogo termina imediatamente. Como que eu tenho nove pontos? Você ganha um ponto pra cada animal que o seu predador está comendo, não importa o tamanho. Ou seja, se o meu predador for a raposa, nesse momento eu tenho dois pontos porque ela tá comendo dois animais, tudo bem? Tá. Um ponto extra pra cada filhote que o seu predador está comendo. Caralho, que maneiro, hein? Então a raposa tem três pontos. É verdade. Então a raposa... É bem cruel, né? Então a raposa tem três pontos nesse momento. E você ganha um ponto pra cada uma das suas presas que sobrevivem. Então nesse caso, eu tenho a raposa e o coelho, por exemplo. Por eu ter a raposa, eu tenho três pontos. Um pra cada animal e um pro filhote. O filhote não tem tamanho, tá? Então ele não conta pra fome da raposa. Entendi. E eu tenho... Come na maldade só, né? Exatamente. E eu tenho um coelho sobrevivendo, então eu tenho quatro pontos. Se eu chegar a nove pontos, eu paro o jogo imediatamente e digo pra todo mundo que eu vencer. É, mas nove pontos numa única rodada? Não, né? É nove pontos no seu turno. Nove pontos na mesa. Na mesa. É. É, porque nada sai da mesa, a não ser por efeito especial, etc e tal. Isso, a mesa, ela vai crescendo. A gente tem algum marcador aqui de pontos pra gente poder... É, a gente normalmente usa o nosso cérebro. Vou ficar lembrando. Aí, pra mim, complica. Pode usar um papel, um pedaço de caneta. Mas é porque o que acontece? Os pontos são sempre os mesmos. Você não ganha três pontos numa rodada e quatro na outra. É, você não vai somando. Vai se dar uma porrada só. Ah, tá bom. É. Tá, você vai prestando atenção em tudo. Quando você tiver nove pontos no seu turno, você é o vencedor. Tudo bem? Você só pontua se o teu predador comer. É, por exemplo, se tivesse aqui o esquilo aqui... O esquilo aqui... E, no caso, a sua presa fugindo. Exatamente. É isso aí. Tá. Tá. Se tiver esse esquilo aqui, tu tá com um ponto. Se você for um ponto... Digamos que você for a raposa. Mas se alguém tirar esse esquilo daqui, tu voltou a zero. Exato. Tá. Tudo bem? Tudo bem. É... Só nove pontos. Por que eu não tá isso? Só nove pontos. Isso aí. Então, galera, dá uma olhadinha nas cartas especiais que vocês têm na mão. Pra ver se vocês entendem. Só avisando uma coisa. Coluna é cada predador, tá? E linha é a horizontal. Coluna vertical e linha horizontal. Tranquilo. Tem alguma coisa de linha ainda? Você falou sobre isso e eu viajei? Não. Não, é porque algumas cartas especiais falam presas na mesma linha. É coisa boa. Tem alguma coisa. Na hora que eu tiro uma dessas cartas e já repõe automaticamente ou é só no final do turno? Automaticamente. E já essa é o final do turno. Só faz uma ação pro turno. Você pode tirar a presa do baralho ou não? Tem que ser as três abertas. Ou a do topo do baralho. Seu de bola. Como é que eu revela a carta do topo do baralho? Quando você tira uma das presas daqui... Ah, como é que você revela? Você tá perguntando? Isso, não tem botão. Como você pega... Ah, F. Você clica nela pra puxar e aperta F pra virar. É o flip. É o flip. Flip, tá? Show de bola. Resolvido. Ensinado. Vamos lá. Boa. Vamos começar então. A ordem do turno aqui, como é que faz? É. Eu posso seguir eu, depois o Guilherme, depois o Kaká, depois o Zombre, depois o Padreço, que é o que eu tô vendo na minha tela. Tá bom. Mas acho que fica diferente... Ah, não. Quem é o jogador da vez é... É. Quem tá com... Com nada. Com a coroazinha é o Gabriel. É. Então é o Gabriel, Guilherme, Kaká... O Gabriel pode configurar ali na esquerda, Gabriel. Sim. Fala aí. Tem lá, turn-based modes. Eu acho que tu pode ligar aí alguma opção pra tu ter que passar o turno e aí fica claro que é a vez. Ele é a vez. Eu não lembro a sua opção aqui não, cara. Achei. Turn-based, Kaká, pronto. Isso, pronto. Maravilha. Meu turno. Tá, gente. É, só um último comentário. Todas as interações que podem acontecer acontecem, então o jogo pode combar. Você pode descer um coelho que tira outro coelho e que faz com que um guaxinim encontre outro guaxinim que vão ter um filho e tudo pode ficar acontecendo várias vezes, tá bom? Acho que entendi, mas vamos lá. Tranquilo, então. Então eu vou começar. Vou botar esse coelho aqui. E terminar no... O que sai é porque é sempre o primeiro que sai ou é quem tiver a menor? É, é adjacente do mesmo sexo. É, mas é sempre o primeiro que vai na mesa. É. Se no caso tivesse dois, eu escolheria quem. E depois sairia o outro, na verdade. Sim. É como é que a gente aperta pra passar o turno? Tem... Vai aparecer quando for seu turno, é. É, tem um na esquerda, tem um coisinho lá. É, quando aparecer que esse é o turno, você clica, você não fica esperando dar fade out não, tá? Que nem eu fiquei. Ah, tá. Pensei que era algum efeito pra ficar assim, tenso. Como assim. Caraca, meu porra. Quero passear, né, cara? Quero pegar tudo, né? Tô vendo o Cacá jogando essas cartas no meio da tela aí. Como é que eu pego uma só? Clicando uma vez só. Você clica e arrasta. De uma vez. Clica, isso. Isso. Me coloca a porra. Caraca, como é que ele fez isso? Brincadeira, né? Chega de verdade o jogo dos outros, cara. Ei, zumbia. Eu me lembro quando eu fui jogar a Cypher aqui pela primeira vez, o cara pegou a miniatura e ficou jogando na minha cara a miniatura. Pegava, arrastava e jogava a miniatura na cara. Alguém não gosta de oriço. Ah, uma coisa que o Gabriel esqueceu. As duas colunas das extremidades são adjacentes entre si. Ok, o mundo é redondo. Pac-Man, Pac-Man, Pac-Man. O mundo é redondo. O zumbi zoou tava fazendo a mesma coisa com o deck aí, hein? F, zumbito, F, F. Não vale porra nenhuma, zumbi. Isso. Cortou, foi. Foi. Tá, agora eu escolho. Zumbi passou tudo. Vem cá, todos os predadores precisam de comer quatro, né? Isso. Tá. Your turn. O jacaré já tá de barriga cheia, praticamente. Basicamente isso. O oriço mais gordo da floresta. Ok. A end of turn? Isso. Isso. Maneiro. Como era de se esperar, essa pequena oriça chega aqui. Ah. Eu tomo o lugar da sua amiga. Nem tá favorecendo o jacaré. Imagina. Essa sua humanidade aí. Uma coisa, essas cartas especiais aqui a gente usa em vez de colocar as cartas normais, né? Isso, isso aí. Tá. Óbvio. Ah, tem outro indie game, tá? Quando não tiver mais carta de presa pra jogar. É, se por acaso ninguém fizer nove pontos, pode acabar em todas as cartas quem tiver mais pontos. Tá bom. Vamos ver. Ahn. Esquecer. Bah, aqui. Tadinho de gambá. Como é que eu sei que eu fiz nove pontos? Você tem que contar. É, cada animal que seu predador tá comendo é um ponto. Ah, tá certo. Tá. Cada animal seu que tá sobrevivendo é um ponto. E cada filhote é um ponto extra. Fica certo. Sobrevivendo ou sendo comido. Isso. Tá bom. Aí, gostou de pensar aí. É uma coisa. Esse urso aqui, ele já tá com dois, quatro, sete pontos. Não. Ele só comeu os dois primeiros e o terceiro tá sobrevivendo. É, e é um ponto por presa. Não é pelo tamanho. Em que momento que ele vai devorar isso daqui? Ele está devorando. O jogo, ele é... Ele não tira as cartas não, né? Não, as cartas não saem. Tá. Ele está devorando. Então, o urso tem dois pontos. Porque ele tá comendo duas presas. O tamanho não importa. Entendi, entendi, entendi. É o que tá na mesa. O Patrick botou aqui no chat da Twitch. O jogo parece ser bem legal. É, tá com a cara boa mesmo. A ilustração é bem legal. Tá com a cara legal. Depois, quem quiser fazer pergunta, a gente segura um tempo aqui e vocês podem fazer aí. Ó, o Kaká já usou uma carta especial que é trocar duas presas na mesma coluna. O Kaká acabou de salvar o Guaxinim. E levou o... E acabou salvando os dois. Tá salvando os dois. Tá salvando os dois. Kaká, tu gosta de Guaxinim, Kaká? Eu posso gostar de Gambá também. Por quê? O Gambá tava salvo já. Eu posso gostar de quem eu quiser. Eu gosto de quem eu quiser. Olha o que eu quiser. Tu não sai da minha vida. Carta especial, cada um fica com três mesmo e você não pega novas. Isso. É isso. Eu de bola. Não. Meu turno. Vai lá, Fabrício. Tô sentindo cheiro de carta especial. Só faz amorzinho se tiver um do lado do outro, né? Isso aí. Ou em cima ou embaixo. É, amorzinho é em cima ou embaixo. Não, adjacente é ortogonal. Então em cima e embaixo também. Em cima e embaixo e do ladinho também tá valendo. É, de ladinho ou em cima e embaixo. Ai, ai. Uma vez que a carta é posta na coluna de um predador, eu não posso enxergar a mão grande e tirar, não, né? Não. Só se você tiver carta especial, faça isso. É. Tá, bom. Tá, deixa eu ver aqui, ó. Porra, tô bolado agora, mas vamos lá. Eu vou ouvir uma presa pro fim da coluna, não é isso? Isso. Tá. Caraca, já se foi o gambá. É, Cacá. Ah, tadinho do gambá. Tadinho do gambá, tadinho dos esquilos. Pô, faz duas pilhas separadas aqui, ó. Porque tem que ver o descarte ali. Tranquilo. Vai. Passa o turno aí. Ok. Vamos trazer a única presa que não para o jogo ainda pro jogo. Gabriel, de quem é a arte do jogo? Tá maneiro pra caralho. A arte é do Diego. É, Diego não, perdão, é do Guilherme. Do Guilherme Cavalcante. O mesmo ilustrador do Deus As Tradas. Pô, ficou muito show. Maneiro. Maneiro mesmo, tá bem legal. Ficou muito legal. Esse zúri de vai dar merda do coelho é sensacional. A carinha. Cara, qual o limite de presas, de cartas de presas que você pode botar embaixo de cada predador? Absolutamente nenhum. Ok. É assim que você vai ganhando ponto. O cara só come quatro. Só tem fome quatro. Mas você vai salvando os outros. Você vai salvando os outros pra poder se dar bem. Vamos ver aqui. É, no momento, todos os predadores estão bem de vida, menos o urso. Porque o urso tá comendo uma presa só. Vamos ver. Vamos. Vamos usar o tatu. Opa. Zombie. Trocar duas presas aqui. Tatu com a minha dentro. Isso, hein. Eu acho que não sou eu que sou gamado no gambá não, hein. Eu já sei que eu sou gamado no gambá há muito tempo, mas eu não tô entendendo o jogo do Guilherme. Aquele pio aí que... Vamos lá que eu vou pensar. Vamos lá que eu vou pensar. O esquilo foi sacrificado pra águia. Foi mal. O esquilo foi sacrificado pra águia. Tranquilo. Opa. Ah, peraí. Uma dúvida. Uma situação como essa. Vai reproduzir ou vai expulsar? Vai fazer os dois. Na ordem que você quiser. De repente, você pode expulsar ou antes de reproduzir. Aí não reproduzir. Exatamente. Se você fizer isso, você vai expulsar isso que tem filhote. Ah, não. Perdão. Não. Desculpa. Falei besteira. Ai, o Quarantana tá afetando o Gabriel. Total, né? Enlouquecido. Eu não tô entendendo mais os gêneros. Não. Porra, desculpa. O que tem que sair é o que tava antes. O que tem que sair. Será? Essa aí é a fila ano. Agora o Uso tá fazendo... Ele já tapa, né? Fazendo dois. Sou eu, né? Abrir seus office. Aí aqui faz amorzinho, não é isso? Isso. End of time. Vai. Ok. Espera aí, deixa eu avançar. Esquilo aqui. Eita, porra. Caraca. Ahn... Traz esse skill pra cair. Sei que a cobra ia morrer de fome Ele joga um jogo lento É, late game Ah, maluco Muita estratégia, né? Do latim Só tem mais oito cartinhas, hein? Caraca, bomba Joguei Vai começar o caos das especiais Ah, eu vou mover esse esquilo No começo daqui Tá, então tem que arrastar isso daí Vai lá Como é que tu pegou as três juntas? Segura o shift O cara é fera, porra Beleza Isso, tá certo? Tá certo, isso aí Como é que tá a parcial agora aí, pra galera poder entender Pontuação? É Pontuação Não dá pra ficar na pontuação, né? Vai depender de casa jogador Mas a princípio O urso tá fazendo Jacaré Um ponto O jacaré Um ponto O alligator O crocodilo A raposa Um, dois, três A águia Um, dois, três A cobra Um E aí os que tão sobrevivendo Sobrevivendo A gente tem Três pontos de gambá Não Dois Esse aqui tava Já era Ah, esse foi comido Verdade Dois pontos de gambá Um ponto de coelho E dois pontos de esquilo Como é que eu vi de todas as cartas descartadas? Ah, perro Pera Eu tenho que tirar, né? Pode tirar de um e uma Pra você saber São cinco de cada Tem uma de três Duas de dois E duas de um Cada Tá O número de machas e fêmeas depende da espécie Tá Tá, eu vou jogar aqui um boi 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 Onde que eu posso botar ele? No início da coluna, é esse? Qualquer predador Você move todos os outros pra baixo Mas aí Você usa isso pra ferrar um predador, né? Sim, sim, sim Sim Bora Vai lá Passa aí Bom, eu vou trazer pro jogo um passarinho Que som é esse? Cantar pra nós, passarinho Passarinho Passarinho, ele entra no início da coluna Ele tem tamanho zero Ele já vem com o filhote Baneiro Cacaré Come mais É Eu curti o passarinho Vou Tacar aqui o castor Vou pegar o Passarinho pra cobra Porque a cobra tá precisando De um passarinho Mas aí Essa cobra aqui é passarinho Vai ter aqui Um filho, né? É Ah, pode ser pra cá Tranquilo Passa aí Ah, é Que se Tem filhote demais nesse jogo A coruja tira um filhote de cada coluna Caraca, só parar da maneira, né? O Cacá tá bolado pro filhote agora Depois da quarentena Nem ouvi falar isso Caraca, corujou Aham O meu filhote É Os meus também Foram Isso é muito Discovery Channel Sábado e domingo de tarde, né? Só dá pra ouvir a musiquinha Netmail Geográfico por isso, pô Vai lá, Zombo. Zombo, tá todo mundo aí roubando filhotes, trocando troços. E os baixininhos do Cacá estão crescendo a cada momento. O caixininho do Cacá, o Cacá tá quietinho. Vamos matar os filhotes dos outros. Esqueci de abrir, foi mal. Supero. A gente tenta controlar a natalidade dos bichos, uma porra, né? Aí sai essa aqui, não é? Não sai a outra gambá fêmea, não? Não, porque não tá de acerto. Beleza. Vou tentar salvar uns quilos pelo menos, né? Não é mesmo, Guilherme? É o quê? É o você. Pera aí. Tem dois que não abriram aqui. Porra. Tá, agora sim eu sei o que vou fazer. Eu vou usar o camaleão. Aqui. Como é que faz isso no TB Topia? Pronto. Caraca. O que o camaleão faz? O camaleão basicamente dá imunidade pra essa presa aqui. É, ele protege ela de ser comida e de impera sorte. Então, na verdade, a águia agora tá comendo três. É isso. É, a águia tá comendo um, dois, pulou, três. Isso aí. Show the ball. Tá. Não pode nem usar a carta especial nela. Nem... Ela tá protegida... Deixa eu conferir aqui o tempo que eu não vejo. Não, ela só não interage com presas ou predadores. Pode usar a carta especial nela. Show. Guarda essa piranha aí, Kaká, que eu conheço o jogo. Não guarda essa piranha aí que eu conheço o jogo. Só piranhudo. Piranha mesmo. Porra, sabia? É. É sempre. Sempre. Você volta ou filhote? Filhote e volta. Não, sai tudo. Tu tirou aquele cara, o filhote era dele. Beleza, Kaká. Obrigado. Tô sentindo a marcação aqui, pessoal. Ai, é um piste voraz. Do Rio São Francisco. Não, não. É um piste. 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 Que ou é. Depende pro lado. Bota o mouse em cima e aperta aqui. E ele só. Ele tá com mais dois de fora. Isso aí. Agora é pra guardar a piranha é pra esse. É, cara. Tá foda tu. Não, piranha eu não tirei esse não. Você não é presa. É só as cartinhas de presa. Ela não é presa não? Não. Ela mesmo, as horizontais não viram presa. Não são. Ela foi especial. É especial, é. End of time. Qual foi? Ele jogou um oriço no jacaré e é oriço que plantou o oriço anterior. Não sei se isso eu fiz certo ou não, mas fiz. Trazer esse coelhinho pra cá. Ele vai ter inferior. Porra. Eu tô bem de ponta, viu? Tô, tô. Muitos pontos. Cacá já não foi, não? Pontuação não. Cara, eu tô preocupado. Eu tô preocupado. Por que que você tá preocupado? Porque eu acho que eu não entendi essa porra do ponto direito. Não. Eu vou explicar mais uma vez. Cara, vamos dar uma olhada aqui no urso. O urso tem um animal aqui de tamanho 3, certo? Ele come 4. Então ele tá comendo esse bicho. Só um. Sobrou um de fome. O bicho de baixo, ele tem tamanho 2. Então ele não consegue comer esse bicho. Entendi. Então nessa coluna, o urso tem um ponto e todos esses animais aqui de baixo estão sobrevivendo. Cada um deles tá gerando um ponto pro guardião dele. Fora o gambá que tá gerando 2, porque ele tem um filhote aqui sim. Tá. Esse é o princípio. Aqui no jacaré, o jacaré tá comendo os 3. Então ele tem 4 pontos porque tem um filhote aqui. Na raposa, a raposa tá comendo... Ela tem mais 2 de fome por causa da sua carta. Ela come 6. Entendi. Mentira, ela não tá comendo o último. O último tá sobrevivendo. O último vai ser muito. Entendeu? Então tu só pontua o que tu come? Sim. Você pontua o que o seu predador come e as suas presas que sobrevivem, que estão sobrevivendo. Tá. Por exemplo, se alguém tivesse a águia e o guaxinim nesse momento, ia ter 3 pontos porque a águia tá comendo 3. Entendi. 4 pontos porque tem um guaxinim sobrevivendo. Entendi. Pô, então acho que eu ganhei. Tá com 9 já? Porque eu tenho o urso e o porco-espinho. O urso tem 1 ponto e o porco-espinho não tem nenhum. Ah, então eu não tô ganhando não. É, então você tá longe de ganhar. Tô longe pra caralho. Pensei que era pra somar tudo que tivesse embaixo. Aí eu entendi errado. Vamos lá. Ah, não, não. Você soma só os seus animais que estão sobrevivendo. O que tá embaixo não. Então o urso tem 5 pontos. Não tem um ponto. O urso tem 1 ponto porque ele tá comendo só um animal. Cada animal tem 4 de fome. Esses quilos ele ocupa 3. Então eu não tô entendendo. Porque ou é o que tá comendo ou não é o que não tá comendo. Não tô entendendo. A pontuação do predador é só o que ele come e o do bichinho é o que tá sobrevivendo. É isso? Isso. Tá. Aí tem que somar os 2 e dar 9. Tá bom. Entendi. Isso. Só que o tamanho do bicho não importa pros pontos do predador. O tamanho é só o quanto ele consegue comer. Tá bom. Esses quilos tem abaixo de 2, tem 3 de tamanho, mas ele só dá 1 ponto. Tá. Ah, sou eu agora. Tá. Uma coisa, filhote salvo também conta ou não? Filhote salvo também conta. Filhote dá mais 1 ponto tanto pro salvo quanto pro comigo. Eu vou usar esse daqui ó. Que é o Bambi pra trocar 2 presos adjacentes na mesma linha. Então eu vou trocar... Ah, é na mesma linha né? Sim. Então eu vou trocar esses 2 aqui ó. Pronto. A águia comendo alça. Hehehehe. Porra. O que aconteceu? Ah, de repente ficou tudo... Andou, de repente... É o efeito, é o efeito. É o efeito. O que acontece que eu vou botar aqui, ele vai ter um filho, porque a terra é redonda. Uhum. Pá. Amor pela internet. E aí... Hehehe. Hehehe. Heheheh. Hehehe... O que foi eu��... Passa o plano Caraca, eu tô aqui moscando Fazendo um carinho na mão do Cacá Cacá, você fala 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 Zumbi, vira a palma da mão pra mim Esse, hein Carinha, quer um afago? Oxe, amiguinho Ih, acabou o jogo Acaba o jogo Essas três tem que sair também Boa pergunta Você lembra, Guilherme? Eu realmente não me lembro As três tem que sair também Tá, eu posso jogar Uma carta de prisa descartada Vou jogar essa aqui Se o André não tiver Uma prisa pra jogar Ih, caralho Isso que é um foda Não tem botou Pensei que já era eu já Porque o Zumbi falou E eu vi uma carta Acabando de jogada Pô, o Zumbi acabou Isso tem do botou Pra ouvir da real Uma direto Bem, agora eu vou fazer isso aí Vou jogar o Abutre O Zumbi, pera aí Abutre não É o Urubu Pera aí, Zumbi Quando você trocou eles de posição Eles vão ter filhos de novo É? É Escolhe com quem fica Não, pera aí Escolhe com quem fica Tá, o meu aqui fez amorzinho, né? Então, pera aí Acabou o jogo Eu ganhei Pera aí Eita Pera aí, nove pontos? Só Raposa e Coelho Raposa tem Um, dois, três, quatro, cinco pontos Seis, sete, oito Nove Nove Dá certo Boa Boa Tá vendo? Cacá fica, porra, marcando aqui Meus gambá Eu era o jacaré E o esquilo, claramente Eu era o Usou isso Pô, era o gambá E a cobra Pô, só acho que tem que embaralhar de novo E jogar mais uma aí Aí, mas isso é mole Porque agora eu entendi o jogo Esse é só o Gabriel dar restart lá Que eu acho que Agora você entendeu Volta tudo pro Pera aí Olha lá Então, então essa não contou, Zumbi Contou até o cu Como é que dá restart nesse vídeo? É, lá no tabletop É na esquerda em cima Game Menu Abre Isso Você acha naquela banda? É, porra Pra uma zona nova Pessoa colorida? Pera aí que tem que embaralhar tudo antes disso Senão vai sair a mesma coisa Embaralha Esse trivirique da carta é muito valioso Embaralho, muito bom Aqui, ó Botão direito Vou distribuir pra todo mundo, hein Valeu, Zumbi Ah, tá, não Ah, tá Ótimo Beleza Eita Taquei minha carta na mesa Não olha não, hein Porra Pronto Perfeito Abrei três aqui Quem começa? Zumbi que ganhou? É Zumbi que ganhou, pode ir O Tembotopia favorece, olha lá Não, pô Só é o DEN de TURN Aqui Tu DEN de TURN Com a cadeira de TURN Ah, porra Eu vou passar no turno Tá, lá, Zumbi que ganhou Tá, lá, Zumbi Tá, lá Tá Tá Caraca, baralhou bem Fabrício, tá aí? Tô eu, tô eu, tô eu Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Tá, fizeram uma entrada no BGG desse jogo Nieman Mas tá pra entrar O DG é no Lugopédio Show da bola Uma peçazinha aqui Consegue o bairro Fila da Raposa Cara, que impressionante O serviço merda da Claro Net, né, cara Todo dia, nove horas, dá problema na minha internet Todo dia, todo dia, nove horas Que bosta, raposa Nove, dez horas, pronto, todo dia Por que que é uma festa aqui Na Raposa? Pode saber Vamos botar uma festa na Raposa também Que bizarro, sabe? Tupiracobra 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 Embarado, eu sorteio errado, não me importo. Eu vou... Eu vou usar o furão que me deixa mover uma presa para o fim da coluna. Tô morrendo aqui já. Que porra, é minha vez. Espera aí. Pô, agora fodeu, foi difícil. É a memória agora. Emboscados do escuro, né? Modo rage. Você não sabe o que você tá comendo, né? Emboscados do Rio de Janeiro do Carnaval, né? Isso dá um filme maneiro, hein? A versão de 18 horas pode ser assim, Emboscados do Escuro. Aqui. Vai. Dá uma porra, tem que apertar o tom. Vai, só não adianta. É o Manavai. O Cacá tá com a mesa inclinada. É pra gente se matar mesmo aqui. É, é até redonda, até redonda. Beleza. É que eu gosto da visualização inclinadinha boa para tirar foto. Entendi. Ficou ótimo aí. Ficou ótimo aí. O Zombe tá preocupado com a sobrevivência de todos os predadores, né? Tá distribuindo. Vamos completar logo. Claro, tem que alimentar todo mundo. Tá, vou botar um de cada. Fala que ele vai, Zombe, vai. Ah, porra, despojou. Porra. Tá quase de merda. Alguém quase tacou a mesa, a carta do objetivo na mesa. É. Eu já fiz isso mais três vezes. Beleza. Vai. De novo. Acabei de tirar uns quilos, Guilherme. Aham. Vamos ver aqui. Vamos botar o gambá aqui. Aqui, pronto. Interessante esse jacaré, não é? Beijando esse jacaré, hein, seu safado. O que? O jacaré quis comer um marmaquilho. Jacaré. Cebolinha. Vai, 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 vai. Porra, vai. Eu tô nervoso que nem passou um pé. É. Mano, vai. Eu tô acostumado com o médico, que o médico passa por um automático. E esse aqui do lado, vai embora também? A ordem... É, depende da ordem que o Cacá quer que faz. Sim. Ah, podia passar, tirar o do lado? Puta, agora já passei. Pô, mal. Pra mim tá tudo bem, Cacá. Espera aí, tem que revelar a carta aqui. Os homens escolheram com duas só. Certo. Pronto. Ah, não ia mudar nada não. Porra. Tem razão. Pra que espalhar o gambá? Pra que espalhar o gambá? Pra ele inteira. Porra, Gabriel ia fazer uma cagada. Ia fazer uma bagunça na porra da vida. É, ia meter a mão, ia bagunçar a porra toda. Tá torto aqui, ó. Vai o próximo. Vamo lá. Porra, fila dos esquilo. Vamo que vamo. Fala, vai. Vai. Já, 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 já. Vamo botar aqui o gambá. Ah, véi. Aqui. Eita porra, quase fiz merda. Se a carta tá inclinada, eu já sei que é do cacá. Porra, quem tupia o jacaré? Jacaré. 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 Eita porra. Zombe tá calculando pra ele jogar da frente. Hehehe. Wo paz, tem que acirpar o fã emomboscado. O filhote conta como comida, né? Conta tanto como ponto extra quando comida, quanto como ponto extra quando a criatura está sobreviver. Beleza. Mas ele não tem tamanho, então ele não conta extra o que o criador faz com ele. Ok, peraí. Peraí que ele está querendo jogar duas cartas e só manda ele pegar uma. Ok? Tem, que eu pedi. Clica fora, quero de novo. Agora foi. Vai ressuscitar um lixo com o outro. Ah, é robô! E aí, decide a hora. Você sai, né? Isso. Aí faz amorzinho aqui. É um filhote. Faz amorzinho aqui. Faz. E quem decide sou eu, né? Porque é a minha rodada. Ah, é? É, onde põe? Onde põe? É a mão. Mão digital. Não, eu só estava... Você ia falar onde é, cara. Eu vou botar para você. Até porque eu não sou eu que defendo. Olha só, cara. O gambá... Você botou o filhote no gambá? No... 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 Coronas. 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 Se jogar a carta especial, não joga lá de cima, né? Isso. Olha a piranha. Piranha. Ih, caraca! O abriso chegou na agressividade. Ótimo. Vai, piranha! Pegar sim. Tá, tá, tá. Tá, tá. Tá, tá. Aí, nego, começou a tirar todas... Piranha, gente. Ótimo. Vamos limpar a porra da mesa agora. É agora é isso. É a porra que ele reproduz aqui de novo, né? Não, ele... É verdade. Não, eles não botaram de posição. Andou, pô. Não, andou tudo junto. Foi? Só saiu um e meio. Eles estavam juntos. Eles não botaram. É, andou de cima. Eles andaram juntos. Não, mas da última... Aí, eles só juntaram, né? Só juntaram. Eles não juntaram nem trocaram de posição. Foi a fileira que andou. Vamos ver. Então, a parada agora é tirar. Tá bom. Essa partida eu não tô nem perto de ganhar. A anterior eu achei perto. Essa também eu tô longe. Caraca. A anterior eu teria ganho se você não tivesse ganho. Se minha tia tivesse um pinto eu teria dois tios? Basicamente. Então, beleza. Eu vou trocar duas presas da primeira linha. Então, eu vou trocar esse coelho aqui. Um quilo. Aí, é aqui. Esse fica puto. Aí, sai. Eu subo pra tu. Tá. E aqui tem um filhote. E essa daqui sai também. Caraca. Caceta. Deu ruim. Mas não sou eu que decido? Não, mas acontece. Porque isso não tem hora. Ele subiu... Não, ok. Mas ele decide. Não, ele não decide quanto sai. Sai o que já estava na mesa antes. Então, mas os dois já estavam. Só subiu. O que ativou, tirou que já estava naquela posição anterior. Não, mas um subiu pra lá, o que subiu pra cá. Você que disse que escolhia e quem sai. O da cobra mudou? O da cobra mexeu? O da cobra não. Não. O da cobra estava parado. Só esse aqui que mexeu. Ah, entendi. O da cobra estava parado. Ah, tá sim. Tá bom. Verdade. Opa. Ah, cêta. Vai. Eu nem sei mais o que eu fiz. Caraca. Tudo que eu já estava pensando já era. Deixa. Já era. Essa partida eu estou saindo. Já era. Eu vou entrar nesse espírito. Opa. Opa. Mas porra, foi o Gabriel que começou. Não foi não. Foi sim. Ah, me gusta. Peraí que eu estou pensando agora. Não sei nem mais o que fazer. Peraí que o zombie vai jogar. Essa cobra foi o Euron Carnaval. Estou contando ninguém. Porra, agora eu não sei mais se o Kaká gosta do Gaxinim. Não gosta do Gaxinim. Gosta do Gambá. Eu gosto de quem me dá carinho. De quem me dá amor. Que baratinho. Tem que abrir uma aqui? Calma. Isso aí. E entra o alça. Aí tem que tirar isso daqui, né? Agora, enquanto está tudo adjacente, vem pra caralho. O Gaxinim não tem ponto pra caralho. É isso que você tem que entender. Ele está com um, dois, três, quatro, cinco. Não é isso? Isso aí. A gente está com muito ponto, cara. Cinco pontos. Isso aí. Não que eu seja raposa, mas a raposa está com um ponto só, né? É, está com um ponto só. Está com um ponto só. E está melhor que a cobra. Está melhor que a cobra. A cobra não está comendo ninguém, mano. É, cara. É aquele carnaval. A cobra é casada. Tem que ir. E aí, quem é de off turn, eu esqueci. Fala que ele vai. Ok. Vai, vai, vai. Vou jogar uma preguiça aqui. Vou mover uma presa pro início da coluna. Vamos foder o jacaré, vamos. Vamos. Vai. Está certinho, porra. Isso aqui está, porra. Está adjacente, eu estou colando um aqui, ó. Pá. Só não usou a porra tua. Espera aí, deixa eu contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou você está com 8 pontos, ou você está com 12 pontos. Quanto, 12 pontos. Ou você está com 8 pontos, ou você está com 12 pontos. Não, eu não tenho nenhum desses pontos, porra, tu vem. Para tu ver como o jogo está. 11, desculpa, 11. Se eu tivesse 11, eu tinha ganho. Sim. Não, não. Infelizmente. Porra, porra. Porra, KK. Isso, está me ajudando. Todo mundo vai ter filho. Caraca, KK. O esquilo também. Escolhe para que lado. Escolhe se vai dar jogo para o galé. Não, não. 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 Aqui também. Aí, vai. Eu estou tentando pegar aqui o... Pronto. O jacaré já desistiu. Ele não quer escolher o que vai comer não. Qualquer coisa está servindo agora. Essa era do mundo, vou pegar uma carta escondida. Opa, aqui né. Meu Deus do céu. 3, 4, 6, 7. 7. Tem uma área do bosque. Tá sendo uma reunião do jogo. É verdade. Vai lá. Ô Fabrício, o bastininho tem 7. Mas a não ser que você seja cobra... Tá com medo de ninguém? Não, ele deve ser a raposa, ele tá com 8 pontos, coitado. Não, porra, ele perguntou, mas não quer dizer que ele era a raposa. É, não que ele não seja, né. Não que ele não seja. Eu vou botar esse bichinho aqui, ó. Tem calma. Segue. Porra, só fui com ele no final do jogo. Ninguém tirou o coelho, não? Deve ser o cara da cobra. É verdade. Você tá com 2? Alguém ficou errado. Eu não, eu tava com 2. Eu tirei pra liberar a... Ah, beleza. Tem contropia, nunca se sabe. Deixa eu fazer umas contas. 3, vai 1. 7. É... É o suficiente. Um pouco mais. É conta a conta, Leonidas? Outra gente! Outra gente! Outra gente! Vou trocar 2 presas aqui. É engraçado aqui. Aí vai ter um filho aqui, vou virar aqui, ó. Agora tá comendo 1... 3... 5... 7... Porra! Porra! Vai! Vou passarinho! Passarinho! A cobra! A cobra? Só pra dizer que ela não tá comendo ninguém. Caraca, mas ele vai com... Um pilhote, peraí. Vai com uma sede, né? Pronto. São 2 pontos já, Kaká. Não fez não? Não fez nada. Fiz nada. Fiz nada. Caraca. Tá certinho. Fiz calma. Fiz nada. Ela só desse. É, babou. Essa carta do camaleão, ela só pode ser jogada em presa ou pode ser jogada lá no búfalo também, no boi? É só em presa. Não, nem ele pode, pô. Não dava pra ter trocado ele. Esse é preso. Ah, é verdade. Ele é preso. Ele é preso. Pode jogar ali. É porque ele fala aqui, ó. Jogue em uma presa. Essa presa não interagem com presas ou predadores. Toda carta especial horizontal que entra nas colunas é uma presa. O lobo não é porque o lobo não fica na coluna. Ele fica junto com o predador. Pode ser declarado vencedor aí. Que aí eu boto aqui e tiro ele, não é isso? Não, você deixa ele protegido. Ah, tá. Ele tá aí, mas ele não é comido por ninguém. É. É, ou seja, não gasta a fome da tua raposa aí. É, em convenção você come a sua própria... É, o guaxinim ali. O guaxinim. O guaxinim. Ah, eu não ganho. Pera aí. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Não ganho. Oito. Vamo lá. Aqui tem... Pera aí. Aqui tem cinco. Sim. Ele tá comendo aqui, ó. É que tem... É verdade. É verdade. Esse... Esse alça impediu a vitória do Padrício. Quem botou ele ali? Eu. Pô. Passa aí. Pera aí, gente, pequeno porco. Pô, já que ninguém vai ganhar, todo mundo vai ficar mais apertado. Alguém vai ganhar. Porra. O Fabrício vai ganhar, possivelmente. Ó a Corujinha chegando. Tá com oito. É um pico-loura, tá, ó. Caraca. Assim que eu consigo ir. O que a Coruja faz mesmo? Um. Carta um pijote pico-loura. Um. Até um pijote pico-loura. É. Um. Um. Pronto. Tira daqui. Assim não. Entendi. Sou eu. Só tenho a opção de jogar o Coelho. Ok. Ok. Pronto. Agora é o último turno do Kaká. Não dá não, porque ele pode jogar a carta da mão ainda. Isso. Agora não pode. Agora não pode. Agora. Agora acabou. Agora acabou. Vamos lá. Acabou. O Kaká puxou o final do jogo. Acho que o Fabrício ganhou com 8 pontos, não? Não. Ele agora tem 7 pontos, o Fabrício. Pera aí. Caraca que eu gosto. Vou botar o meu aqui na esquerda. Eu sou a Raposa e o Gambá. Vamos por aí. O Guaximim. Vamos lá. Primeiro. Quem é o Jacaré e o... Sou eu. Sou eu. Tá. O Jacaré tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. Por isso não tem nada. Aqui tem 6 pontos. Ah, não. É verdade. 6 pontos no total. Ok. Eu sou o Urso e o... Esquilo. Esquilo. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Aqui é o Kaká? Mas sou eu. Não. Eu sou a Cobra e o Gambá. O Zombie é a Águia e o Coelho. O Zombie tem 1, 2, 3, 4 pontos. 5, 6 pontos. 6 pontos. 6 pontos. A Cobra e o Gambá, que é o Kaká, tem 1, 2, 3. 3 pontos. É empacarado. E o Fabrício tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos. E o Fabrício ganha com 1 ponto a mais do que os outros. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Cara, bem maneiro, cara. Muito bom. Bem legal mesmo. Vai até o ponto. Então... De 2 a 5? A 5. Exatamente. A gente jogou no limite. Exatamente. A gente jogou no limite do jogo. Maneiro. Ele vai ser um dos nossos próximos lançamentos da nossa série pequena. Vai ser da caixinha do Servão Rei. Exatamente. Vai ser o mesmo preço, o mesmo tamanho do Servão Rei a princípio. Você já tem a arte da caixinha? Passa para eu poder resenhar. É, até poder botar na capa do vídeo também. Tranquilo, a gente vai passar para vocês as artes e o manual. Deu problema na transmissão da live por causa da internet, mas está tudo gravado. Sacou? Aí você vai para o YouTube depois, tá bom? É, eu tirei as fotos da mesa também e acho que dá para fazer um... Se vocês quiserem mais imagens... Baneiro. Baneiro. Beleza. Tchau, tchau.